E o novo toque ele dá Sapo 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 Os destroia na rede girada, faz autodap de mordada, pedem atento tipo figô Quem não dançou, não transpirou, mas ainda lembica que não bigou Ovoca faz o fofoqueiro, entrecura em todo rock santero Verás que eu não sou curriqueiro, aí sim, aí não, aqui dança gigante anão E as minhas cores não falam na canção, mas tão dentro do meu coração Sapô, 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 sapô , sapô Eu sou sei que eu subi já não posso vencer, dentro ia mais quente o momento aquecer Tá tudo mais quente e aqui tá bem fresco, batim na referência a cena mais não Sai de racher boy sapô, sai de racher boy sapo, sai de racher boy sapo Sapo, copo no ar, minha vida é uma drena Pensaram que perdemos os gêmeos Do que é do mais dentro do sistema Não mede, só cheguei na neve Disseram que parti uma coluna e agora voltamos para endereitar Na terça uso o Jimmy June Na quinta, na sexta, fazer Salomão Tudo pela bancada Grupo deck pelas outras, faça infarto Isso não é big man, nem o fatado Ela me olha e fica encantado Calis Boy DJ, suculenta Ela tá pois aqui dança, pô Ela tá pois aqui dança, pô Ela tá pois aqui dança, pô Diz um novo toque linda Sapo Guilamuyo Kadumba Sapo Sabuano Manu M Sapo Rai José Pequeno Dima New Robocop Sapo Calis Boy Wally Bad Dilevo Maximiliano Sapo E eliminar do sistema A adulto, stealing dittin Sapo Quebra da Lujê Jorque Bambu Dereza Chimeluaki Manu Sapo Un messinho titi Sapo 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 Tchau, tchau.